Ah, vacinou? Vacinei, vacinei, semana passada. Cara, mas eu vou falar uma coisa, velho. Tem uma coisa triste. Você entra na fila, todas as pessoas têm exatamente a mesma idade que você. Porque tá naquela faixa. Todo mundo na fila tinha 39 anos. Aí eu olhei e falei, caramba, velho. Tamo velho pra cacete. Porque você olhou a galera de cima assim, só os calvos. Eu olhei, pô, só tem os vôzinhos aqui, né? Aí eu olhei, não, tipo, é todo mundo da mesma idade que eu. Eu também tô, eu sou dessa turma. Então, é assim que as pessoas vão pensar quando me verem na fila dos 36. Dá uma tristeza, cara. Mas eu não tô falando mal das pessoas da fila. Eu sou dessa turma também. Eu só, que na cabeça da gente você não tem, não tem essa idade. A gente não envelhece na nossa cabeça, né, cara? É, você chega lá e descobre que quando você olha a sua geração, você vê que você envelhece, pô, cacete. Quando você era, acho que todo mundo tem isso, né? De quando eu era criança, olhar no espelho e falar, como será que eu vou ser quando eu tiver, tipo, 30, 40 anos, né? Você se imaginava do jeito que você é hoje? Porque eu olhava no espelho e falava, meu Deus, eu imaginava alguém muito mais deteriorado do que eu tô agora. Quem falou que não, Castanhar? Vamos mudar. Minha mulher. Ela fala que eu tô bem. Cara, eu... Já é o suficiente, né? É o que eu preciso. Tá bom, né? Eu não ficava tentando me imaginar o que que eu, como é que eu ia ser, mas eu ficava tentando imaginar o que que eu ia fazer da minha vida, tá ligado? Era um bagulho que eu ficava assim, caralho. O que que eu quero ser, irmão? E o que que você imaginava? Cara, eu imaginava que eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada a português ou inglês. Jura? Você vê que... Que era um bagulho que eu gostava e sabia fazer. Tá ligado? Eu, porra, aí eu realmente, né? Fui dar aula, fiquei dando aula sete anos. Eu imaginava que eu ia trabalhar no Mac, cara. No McDonald's? É. Ele falou de português, falei, será que ele tá falando do Mac? Não, não. Eu também, mas é porque... Ministério da Educação. Ministério da Educação. E vocês, o que que vocês imaginavam que vocês iam trabalhar quando era criança? Com 30 anos eu achei que ia estar na Pixar. Caralho, você era... Eu mirei na Pixar, porque eu sempre quis ser animador, trabalhar com isso. E eu mirei muito pra chegar lá. Mas aí, né, veio e tudo. E você, Iberê? Você achou que você ia estar dirigindo uma motocicleta na Argentina? Cara, era o que eu gostava. Era o que eu gostava, eu fiz muito, assim. Cara, eu não posso reclamar que eu acho que todos os sonhos que eu tinha eu realizei no meio do caminho, assim. Mas eu gostava muito de mexer em computador, então eu queria programar, queria trabalhar nessa área aí. E trabalhei um tempo, fui programador. Ah, você foi programador? Fui, fui. Eu programei uma época também, eu programava em ActionScript, em Java. Bom, então tu programou, tu chegou a trabalhar com animação? Chegou. Trabalhei quatro anos. É, eu cheguei até na época lá, você foi chamado pra DreamWorks. Você fez tudo que tu queria fazer, trabalhou em computação e tal. Eu dei aula de inglês e o Monark trabalhou no Mac. Você trabalhou no Mac? Você trabalhou no Mac? Tá zoando. Não, não trabalhei, nunca trabalhei. Então só você não realizou seu sonho, cara. Pô, já é o Monark. Aí dá chance, Monark. Pode dar tudo errado. Pode. Não que só quem trabalha no Mac, não, não, não. Caralho, cancela, cancela o Castanharo. Não é isso, não é isso. Trabalhar no Mac é subemprego. Não, não é isso. Mas é isso, vai isso. Mas é isso, cara. Não é isso, mas é isso. É que, tipo, depende. O Mac é tipo uma escada, vai. É, é uma ótima oportunidade. Ah, vai ficar. Ninguém com 17 anos fala, meu sonho é trabalhar no Mac Donalds. Ah, porra, que é verdade. Ninguém, porra. Pode ser uma ótima experiência. Pode ser o primeiro degrau. Exato. Inclusive, eu acho que, pô, pra um garoto de 17 anos, trabalhar no Mac é ótimo. O Igão trabalhou no Mac Donalds e transformou isso, inclusive, no primeiro vídeo do canal dele. E hoje ele tá lá onde tá. Verdade. E o primeiro vídeo do Igão foi ele contando relatos de quem lá trabalhou no Mac Donalds. Acho que é um que ele tá vestido com a roupa. É, ele ainda guarda roupinha. E ele conta todas as paradas, Igão. Ah, não sei se... Deve ter lá enquadrado. Acho que não, cara. Mas foi o primeiro canal dele. Então, olha como trabalhar no Mac Donalds pra ele foi um passo muito importante pra carreira dele na internet. Sabe exatamente o que você tá fazendo. Cara, submarino. Você põe a mão... Você tá fazendo um submarino, Iberê. Não, mas aí... Só que eu tô fazendo faz quatro anos essa porra de submarino. E o Brasil tem mais de quentos anos. O exército não mesmo. É a marinha que tem o submarino. Não, não, não. Aí o Iberê pegou você. É, tuxê, tuxê. Ô, cara, vou defender a avó. Vou aproveitar pra defender a marinha. O Brasil tem o submarino, sim, cara. O Brasil usa submarino... Você visitou um submarino? O Brasil usa submarino há mais de cem anos. Eu tava lendo isso ontem. Só que geralmente são os submarinos importados. Agora o Brasil tá produzindo o próprio submarino. E não é você. Já tá botando na água. Não, não, não. Não, mas é você. E agora tá botando na água. Eu tô escrevendo um livro contando histórias de submarino. Nossa, você pegou no tema perfeito. Não, cara, porque... Porque a gente tá construindo um submarino, tem que estudar muito de submarino. Muito, muito, muito. Aí eu comecei a estudar história de submarino, como funciona o submarino, mergulho. Caramba, eu tô escrevendo um livro contando todas essas coisas. Modelos de submarino, como é que funciona e tal. E ao mesmo tempo eu vou contando a história do nosso. Se ele funcionar direito, no final do livro eu tenho um submarino que funciona. Mas a história do Brasil usa submarino desde 1914, 1917, mais ou menos, eu já tava usando o submarino. E agora tá começando a produzir submarino aqui pra produzir o submarino nuclear. Tipo, não é uma brincadeira. A gente vai fazer um nuclear? Nuclear, é... É outro nível, cara. O submarino... São os sete países que tem submarino nuclear. Ah, é? Mas Iberê, o que que é... Desculpa, Ignoro. O que que é um submarino nuclear? O submarino nuclear, o que que é? Ele, em vez de ter... O submarino comum, ele tem motor a diesel. Caralho, me senti assistindo a série do Castanari. E os motores... Com o Iberê apresentado no meu lugar. E aí, no lugar dos motores... Ele tem motor a diesel. E aí ele gera energia, carrega a bateria. E com essa bateria, ele faz o motor funcionar. O motor que dá propulsão a ele. Só que é uma merda, porque quando... Quando ele tem que ligar o motor a diesel, ele tem que subir pra pegar ar. Pra ligar o motor a diesel, né? Ah, é? E aí, ele tem uma autonomia curta. Sei lá, um mês na água ali. Um pouco mais, talvez. O nuclear, cara, ele abastece a cada 15 anos. Porra! Porque no lugar do motor a diesel, ele tem uma usina nuclear dentro dele, entendeu? Qual que é o... É o urânio? É o urânio, é o urânio mesmo. É a mesma coisa do... Urânio enriquecido? É, a mesma coisa do mucina nuclear normal. É muito parecido... E não é perigoso essa porra? É claro que é perigoso, né? Porque a gente viu aí que usina nuclear com urânio pode dar merda. É, então, mas aí que tá... Às vezes explode, né? Mas com a tecnologia hoje, né? Não, mas é... Ah, mas é muito seguro se for parar pra pensar no tipo... Se você for pensar quantos acidentes aconteceram e quantos tem... E a quantidade também, né? É, e... E o impacto que isso tem na Terra, o máximo que vai fazer é destruir, né? É, o máximo que vai fazer é destruir, né? É, o máximo que vai fazer é destruir. É matar quem tá dentro do submarino e a vida aquática em volta. Dá nada. Não, mas ele tem... Óbvio que ele tem... É perigoso. Não tem dúvida que é perigoso. Mas é uma tecnologia militar absurda, sensacional. E num país não passa pro outro. Você não pode comprar um submarino nuclear. Então o Brasil tem que estudar o submarino nuclear pra fazer tudo aqui. Então tá desenvolvendo tudo aqui, cara. Legal, acho que é o primeiro passo. Tá aí um bagulho que o dinheiro não compra? O dinheiro compra, mas demora muito tempo, velho. Então você tem que desenvolver a tecnologia durante décadas. Não, não, não. Eu não consigo comprar com dinheiro do mundo. Não, aí não. É só o governo que tem acesso a isso. Não, ninguém. Só o governo tem acesso porque é tão caro, mas tão caro que você não tem como você começar a desenvolver agora aquilo e daqui três anos conseguir. Você vai demorar décadas pra desenvolver. Tá, tu tá dizendo que, por exemplo, o Brasil não consegue comprar um submarino desse dos Estados Unidos porque os Estados Unidos simplesmente não vai vender e foda-se. Não vai vender nem a pau. E nenhum país vende pro outro. E eles fazem patente da tecnologia? Então, aí eu tô entrando num cap que eu não sei. É que patente é uma coisa mais pra comercializar, né? Acho que não deve existir, né? Eu sei que tem uns tratados internacionais sobre proliferação nuclear, né? É, é isso. Mas é de arma, né? Se você for um... Não, não, não é só. Se você for um particular e resolver construir um submarino nuclear, tipo, o Elon Musk resolve construir seu submarino, aí o mundo inteiro, a China, a Rússia, o caramba, você tá louco que esse particular vai construir... Você só não vai fazer isso. Não vai fazer, não. Mas qual, por exemplo, qual a diferença? Porque, assim, o submarino nuclear, a única diferença dele, no caso, seria a forma com que ele gera energia pra continuar na água. Sim, sim. Então, qual a diferença? Você ter um... Uma usina nuclear? Não, um submarino nuclear ou um submarino comum? Porque a utilização vai ser a mesma. Não, mas é que... Mesmo o submarino comum de guerra não é um particular que vai ter. Mas, ainda assim, tem muito submarino de guerra espalhado por aí, porque durante a... Depois das guerras, já sobrou o submarino. Né? Então, tem muitos países que se desfez de submarino. Tô lendo lá a história dos submarinos. O submarino... Um deles, os Estados Unidos, deu pro Brasil. Porque não tinha grana pra ficar mantendo tanto submarino na água, assim. Entendi. E aí... E aí... Só que o nuclear não, né, cara? Ele é um monstro muito maior, porque pra manter uma usina nuclear dentro dele, ele precisa ser grande. Ele fica 15 anos sem abastecer, então é um bicho que pode ficar dentro da água. Durante 15 anos. 15 anos estudando alguma coisa ali. É, ele só não fica, porque acaba a comida da galera. Sim. E a galera não aguenta ficar... Não tem tripulação que aguenta ficar 15 anos. E lógico, ele tem que subir de vez em quando pra pegar ar, mas nunca combustível. Então, aí ele pode ficar dando volta. E pô, o submarino nuclear, ele é o único que consegue carregar uma algiva nuclear? Não, não, não. Não é? Não, não tem relação com isso. Ah, não. A algiva nuclear é outra coisa. Pode ter um submarino normal. É só algo que tá dentro do submarino, né? É, é. É só a arma que ele leva. Aí, em vez de usar um... Um submarino normal pode ter um míssil nuclear dentro dele, né? Pode. Ah, não. E aí tem até as diferenças, né? Por exemplo, o submarino que o Brasil tá construindo, ele só lança torpedos. Não lança míssil, que seria por ar, né? Ah. Então, tem submarino que sobe e lança pro ar. Entendi. O... O... O míssil mesmo. Nem sei se dá pra lançar ali dentro da água. E o brasileiro só lança torpedos, que são aquelas... As armas que vão por baixo d'água e destrói navio. E a pergunta que não quer calar, Berico... Você já viu... Quando esse... Quando esse submarino do Manual do Mundo, que eu tô há 10 anos acompanhando... Vamos ver se vai fazer a pergunta certa agora, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quando ele vai ser inaugurado? Quando você vai conseguir submergir com ele, de fato, no mar? Ah, bom. Tem que terminar no mar, porque na piscina já foi. Na piscina já foi e eu assisti. Já foi, já foi. E eu assisti, eu tô falando no mar. Ele já é um sub-piscino. Sim. Você acabou de pintar, inclusive. Ele não é um submarino, porque não foi para o mar. Mas no piscina ela já funciona. Já entrei debaixo d'água com a água pesada em cima. Mas a ideia era em março, agora a gente tava pronto, né? Depois que a gente entrou na piscina, a gente descobriu que ele funciona. Que ele tá sempre... Você ficou quanto tempo dentro dele mesmo? Cara, eu fiz um... Dentro da piscina, em nenhum momento eu fiquei muito tempo. Ficavam minutos ali debaixo d'água. Mas foi tranquilo, né? Tranquilo lá. Cara, quando a gente tava no fundo da piscina, a quase 5 metros de profundidade, eu abri a tampa do... A escotilha do submarino e saí do submarino. Tipo, abandonei o submarino desse jeito. Muito louco, cara, fazer isso. Você tem que deixar toda a água entrar, pra igualar a pressão. Aí a água bate no seu pescoço. Quando você tá com isso aqui de ar, quase nada sai. Aí você abre a escotilha e sai. Tem que ter um coração ali pra aguentar essa... Vai que não abre a escotilha, né? E um belo colhão. É, era o teste que eu queria fazer, porque como eu tava numa situação segura... Mas a ideia é pro mar agora, mais ou menos, em setembro, que é quando volta a primavera e tem condições de mergulho boas, né? Ah, tem isso. Tem isso. Que loucura isso, né? Agora no inverno não é muito bom pro mergulho. Caralho, tem aí... Porque as condições de mar não são tão boas, visibilidade e tal. Eu não entendo tudo de mergulho, não. Ainda tô devendo o meu curso completo de mergulho pra ir no submarino. Quanto tempo de ar tem no teu submarino? Cara, eu fiz um teste de claustrofobia, que é assim, eu me fechei dentro do submarino sem trocar o ar. E eu fiquei meia hora de boa. Eu assisti isso daí. Comecei a ficar meio zonzinho e tal. Falei, não, então agora vamos abrir, dar uma suadeira e tal. Mas eu levo dois... Era pra ser quatro, eu tô levando dois, porque eu vi que não precisava. Dois cilindros de oxigênio. E aí esses dois cilindros de oxigênio dão conta de trocar o ar tranquilo, se precisar. Mas é muito mais importante o ar, claro que é importante pra respirar, mas como eu já fiz o teste e vi que eu consegui ficar meia hora lá dentro sem abrir, é mais importante pra subir. Porque no momento que você desce, ele tem dois reservatórios, você enche de água. Na hora de subir, você tem que encher ele de ar de volta. E aí você tem que usar o ar comprimido, o ar que você tem lá embaixo. E aí ele sobe. Se você não tiver esse reservatório, você tá ferrado. Você tem que abandonar o submarino do jeito que eu treinei, é por isso que eu treinei. Porque se dá qualquer merda, você tem como sair. Entendi. E aí você tem que ter experiência nisso, porque eu vou fazer isso pela primeira vez na hora que a merda estiver dando? Não, tem que saber já ter feito antes. Eu lembro que da outra vez eu tava falando que essa etapa aí era muito complicada, porque rolava do bagulho explodir, não era? É, tem risco de todos os... Tem um cardápio de riscos completo aí pra você escolher. O maior perigo é implodir. É a pressão do mar te esmagar. Nossa. E aí, porque ela pode estourar o caso do submarino e te amassar como se fosse uma latinha de refrigerante. Quanto você for pro mar, quão profundo você tá planejando ir? É uma questão de pressão, né? É o peso da água que tá fazendo em cima de você. Quanto mais profundo, mais pressão. Quanto você tá planejando ir? 10 metros no máximo. No máximo? Mais que isso, ele não aguenta a pressão e começa a sucumbir. A gente construiu tudo pensando em mais que isso, né? Tipo, eu imagino... A gente não sabe exatamente quanto ele imagina, porque não dá pra testar isso. Uma vez que você testa, você estraga o submarino. Então, a gente calculou ali uns 30 metros que ele pudesse ir e no máximo uns 10. Mas assim, a gente criou um mecanismo de defesa que é o seguinte. Conforme ele vai descendo, eu vou aumentando a pressão dentro da cabine com ar comprimido. Então, vai o ouvido, vai... Que nem um avião quando você tá descendo. E ele vai igualando com a pressão de fora, aos poucos. Então, teoricamente, eu podia descer 100 metros que ele suporta. Entendi. Porque o casco dele não... A pressurização não é instantânea. Não é instantânea. Ela vai... Eu vou pressurizando a mão. Entendi. Eu vou abrindo uma válvula lá, o ar vai entrando. E ele demora um pouquinho pra pressurizar. Então, essa diferença de pressão, ela é meio... Ela pode romper o casco por causa disso, né? E outra coisa é que se você pressurizar instantâneo, você ferra seu ouvido. Porque aí é muito rápido. Vai... Vai estourar os tímpulos. É, pode. Por isso que na hora que você desce de mergulho, tem que ficar apertando o nariz aqui. Eles chamam de desfressurizar, né? E fica... Pode crer. É. Então, tem que tomar cuidado com a vida nessa história. Caralho, que pira. Cara, é cheio das tretas. É cheio das tretas. Ah, imagina. Quem imaginaria que construir um submarino ia ser algo difícil? Caralho, de onde que tu tira essas ideias? Cara, eu não achava que era tão difícil assim, mano. Porque qual era a minha ideia no começo? Era fazer um submarino que era só uma cápsula que entrasse debaixo. E ficava um caninho pra fora, assim, pra eu respirar, tá ligado? Caralho. E aí era fácil. Eu ia ver tudo debaixo da água, beleza. Só que eu descobri que esse negócio não chama submarino. Quando é assim, ele chama semi-submersivo. E não é um submarino. É só um barco que afunda e fica com um bico pra fora. Eu falei, não. Eu quero construir um submarino de verdade, né? Você ouviu pica-pau fazendo no desenho várias vezes. Pra estudar na Netflix, existe um departamento que compra séries. Existe um departamento de originals que entra junto pra produzir a série. E a minha série não foi um original, né? Foi um deal que me contrataram basicamente como diretor. Sim. Tipo, ah, tem uma essa grana. Que projeto você tem? Eu apresentei um projeto. Muita gente tem curiosidade disso, né? Como que faz pra chegar e ter um projeto? É legal você contar essa história. Como aconteceu, né? Como é que surgiu uma série na Netflix? A sinceridade é que assim, o que eu tinha na verdade na época era um desenho animado. Eu queria fazer um desenho animado. Eu reuni uma galera. Fiz uma sala de roteiro com um pessoal bem legal. O chefe de roteiro foi na época o Dani dos Barbixas. Ele foi o chefe de roteiro. A gente escreveu, criamos uma série. Eu já tinha os personagens. Aí a gente pegou esses personagens, criamos um plot. Gente, a história era o seguinte. Eram outros tempos, gente. É bom entender isso. Era outra época. Isso foi em 2000 e... Já começou dando a desculpa. Isso foi em 2016. Isso foi em 2016. E a parada foi o seguinte. A série girava em torno de um panda que era um babaca. Que era o Jeff. E aí, na história, começa com ele no supermercado. Ele vê que os outros animais estão todos na fila do caixa. Está uma fila gigantesca. Ele está com pressa. Ele é meio babaca. Ele não quer esperar. E aí, ele vê um caixa livre. Só que é um caixa preferencial. E aí, ele chega em um caixa preferencial. Tem uma coelha grávida na frente dele. Ele fica puto. Fala, pô, por que ela tem preferência? Só porque ela transou. Que nada a ver. E aí, ele tem... Aí, tipo, ele chega na frente da grávida. Passa um guaxinim que é deficiente. Que ele não tinha um braço. Passa uma perna e tudo mais. E aí, ele fala, nossa, no ranking dos deficientes, o guaxinim ali entra a grávida. Não é dos deficientes, né? No ranking de prioridade. E aí, eu quase me ferro. No ranking preferencial, o guaxinim ganhou ali e passou na frente. Ele falou, pô, eu quero mesmo terminar essa história? Quero. Você vê que está ficando lindo. Vai. Mas eu vou resumir. Ele tem a genial ideia de criar um aplicativo chamado Deficify. Que é, tipo assim, imagina que você está na fila do banco. Não imagina, porque esse é um universo de animais antropomórficos. E aí, você está na fila do banco, você tem lá a fila preferencial. Você, no seu aplicativo, você chama um deficiente. Ele chega até você e aí, você pode pegar a fila. Que história filha da fila. Não, era claro, era de humor negro. Era uma outra pegada. Era para ser uma animação para mais de 18. Sim, não, eu gosto. A proposta é para mais de 18. Não é para ser Disney. É. Mas, e aí ele tem essa ideia. Não, não, e ouvindo assim, parece totalmente politicamente incorreto. Mas aí, depende do jeito que você conta a história. É o contrário, né? Você está criticando a ideia. É lógico, porque assim, na hora que você vai fazer a narrativa, você tem os arcos e você vai falar, beleza, ele vai ter a ideia. Inicialmente, vai ser um sucesso, porque os animais são todos filhas da mãe e eles querem ter vantagem. E aí, depois, dá tudo errado e ele se ferra. E aí, a gente vai ter os personagens que vão falar pelos outros que estão enxergando isso como um grande absurdo. Ele faz até um comercial, que é uma coisa meio Nextel. Mas, enfim, aí eu fiz esse desenho com a galera. Não tem nenhum pilotinho disso aí? Então, a gente fez um episódio disso, a gente escreveu, e eu fiz, contratei na época a Beardo, que é uma produtora de animação de São Paulo, que faz coisa para Cartoon Network, eles são fodas. E aí, a gente fez todo o Animatic, né? Que ele é como se fosse uma versão mais zoadinha, assim, para a gente ver todos os enquadramentos, ver funcionando. Eu fui no estúdio de dublagem do Endo Bezerra. Eu esqueci o nome agora, eu sempre esqueço. É a Unidub. Eu fui na Unidub do Endo Bezerra. A gente fez as vozes originais. O Endo era o Jeff, inclusive, era o Panda. Eu adoro. E fiz as vozes todas, fiz a edição, temos o primeiro episódio. E aí, eu peguei um minuto daquele onde tinha os personagens principais, e eu virei para a Bíblia e falei, vamos finalizar isso? Vamos deixar filé, finalzão? E aí, eu finalizei esse um minuto. E aí, era com isso, fiz uma Bíblia da série e tudo mais, e com isso, eu fui apresentar, na época, a Digital Stars, que era uma empresa de talentos, que faliu já, que era da Webidia. E aí, o meu manager, na época, lá, o meu agente, ele conseguiu, cara, um contato na Netflix, de um francês muito maneiro, o Adrien. Um beijo para você, Adrien. Fez minha série acontecer. E o Adrien, ele falou, beleza, vamos ter uma reunião, então, com você de pitching. Você vai me mostrar o seu projeto. E aí, eu estou lá, falando da animação, para ele, explicando ele lá, com a cara de... Tô achando uma merda, não quero estar falando demais. É difícil o Adrien, esses caras ouvem isso, todo dia, ideias, todo mundo quer fazer uma série. Então, ele está cansado disso. E aí, eu fui falando, falando, falando dele, tá, tá. Aí, eu falei assim, nossa, eu estou perdendo o cara. Deixa eu... Eu falei assim, então, eu tenho um minuto pronto aqui, você quer ver? E aí, eu tinha dublado em inglês para ele, né? E aí, eu peguei e mostrei um minuto. Finalzão. Quando eu mostrei, que ele viu que tinha uma qualidade de... Foi um estúdio profissional que fez isso. Quando ele olhou a qualidade do negócio finalizado, aí, os olhos cresceram. Ele, ah, já mostrou isso para alguém? Pô, que legal, sei lá o quê. Você tem mais alguma outra coisa? Porque ele não era da área de animação. Netflix é uma empresa gigantesca, tem... Cada pessoa é responsável por uma área, tem a pessoa de animação, tem a pessoa de infantil, tem a pessoa de origem, enfim, tem milhares de pessoas. Ele falou, então, eu não sou da área de animação, achei legal o seu projeto. Você tem alguma outra coisa que você quer fazer? Eu não tinha nada. Mas eu falei, tenho! Eu tenho, tenho... Tenho nostalgia ciência! Que era o... Inclusive, o Iberê já participou de um episódio comigo sobre colonizar Marte. Que era um projeto de ciência e tudo mais, com a animação no projeto todo original. E aí, por coincidência do universo, ele conhecia o projeto, porque ele já tinha visto com o filho dele. Caralho! E aí, ele falou, ah, esse eu conheço. Coincidência do universo. Coincidência é um cacete, né? Mas tomando o cu, porra, viu pra caralho o bagulho. É bom, é isso, né? Não, 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 mas eu acho que é o mérito... Tem que reconhecer o mérito, Castanhari. Ele não viu por acaso, cara. Ele viu porque o negócio fez sucesso. É, mas foi muito coincidência um cara gringo da Netflix ter assistido aquilo com o filho dele. É, o cara gringo, né? Porque era inglês ou era português? O filho dele é brasileiro. Não, ele é casado com uma brasileira. Ele é francês. Entendi, entendi. Ele é casado com uma brasileira. Mas aí, o filho dele tinha assistido e aí, ele conhecia. Ele falou, ah, legal. Eu falei assim, então, eu queria pegar isso e trazer pra um nível acima, sei lá o quê. Aí, ele, ah, isso é legal. Isso é um projeto que eu posso fazer. E aí, começou as negociações, né? Só que é aquela coisa. Ele fazia parte do time de licenciamento ali, né? Que compra muita coisa. Então, é um orçamento menor, né? Claro. E, claro, minha primeira série também. É muito arriscado pra um player como a Netflix chegar num youtuber aleatoriamente. Tipo, vamos produzir uma série. Seu origina, vamos pegar todo o time da Netflix. Não é assim que funciona. Os caras... E outros. Os caras fazem coisa pra caramba. Todo dia tem lançamento de série na Netflix. Todo dia tem uma coisa nova lançando na Netflix. Então, só... Eu era mais um. Só mais um. Então, eu tinha que provar pros caras que eu conseguia fazer algo. Mas foi aí que começou. Então, aí começou todo o processo. Não dá pra... Não dá pra gente esperar nada do Jeff nunca mais, cara? Dá, cara. Dá. Só que não da forma que era. O que eu tô fazendo agora... Eu peguei pro meu coração esse projeto porque é meu grande sonho fazer uma animação brasileira bombar no mundo. É o meu sonho. Assim, meu próximo objetivo... Tipo, pô, eu acho que conquistei muita coisa. Beleia conquistou coisa pra caralho. Só que a gente ainda tem, né? Nossos... Nossos sonhos... Sempre você tem as coisas que você não quis... Os objetivos. É, claro. O meu objetivo pessoal de vida é fazer um desenho animado brasileiro bombar no mundo. Eu fazia o meu desenho animado, a minha história e com muita influência agora de anime. Tipo, dos animes que eu assisto, que eu sou fascinado em anime. Vejo muito anime. E eu queria fazer um híbrido ali que tem coisas de anime mas com um traço mais ocidental. Um traço meio Rick and Morty mas com uma história canônica mesmo. Então, eu tô... Isso é o que eu tô fazendo agora. Eu tô escrevendo esse projeto eu, sozinho na minha casa, no meu tempo livre. Eu tô escrevendo. Já fiz um storyline. Tô agora começando a escrever as falas. E aí, eu vou pegar o primeiro episódio. Vou mandar fazer um storyboard inteiro, um animatic. E aí, eu vou sair vendendo. E o Jeff tá na gaveta. Não, o Jeff se transformou. O Jeff se transformou. Ele era um panda babaca. E agora, nessa nova história que eu tô criando, ele virou um personagem inspirador. Que é uma outra história. É tipo o panda agora. É tipo isso. Ele é um panda espadachim. Que a irmã dele sumiu. Entendi. Desapareceu. Mas você manteve o negócio de ser animais e tal, né? Sim, é troponorfo. Tem um anime que lançou aí há um tempo que é... Tem vários, na verdade. Mas eu sei que um... Daquele Derro... 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 Derro também? Sei lá. Não, aquele é o Cabo de Jacaré. Aquele é outro. Ah, é. Não, é um que é um lobo, o personagem principal. É, aquele é meio... É, aquele é meio... Só preconceito por ele ser um predador. Por ele ser um predador. Aí tem o... A galera... Ele se apaixona. Eu não vi esse anime, mas eu sei que ele ficou... Ele ficou muito famoso. Eu vi em teoria de que eu acho que assim... O ser humano, eventualmente... Quando a água começar a bater no bumbum... Literalmente? É, literalmente... Ele vai fazer alguma coisa. Eu lembro de assistir na Netflix... Um documentário muito legal... Que falava de uma cidade... Que ia acabar a água na cidade. E os caras estavam... Tipo assim, há anos falando... Galera, vamos economizar. Tá acabando. Acho que era no México. Uma cidade no México. Tá acabando. E a galera... Ah, foda-se. Não, tá acabando a água. Vocês vão ficar sem água. Ah, dane-se. Aí eles falaram... Então, galera... Pelos nossos cálculos aqui... Chegamos no dia zero. Daqui tantos... Daqui tantos meses... É o dia zero. E vai acabar a água pra geral. Quando veio o dia zero... Que a galera realmente teve uma data que ia acabar a água... A galera... Tipo assim... Em dois meses... O dia zero foi prorrogado em um mês. Depois de mais dois meses... Em quatro meses. Depois de mais dois meses... Indeterminado. Porque a galera viu que ia dar merda... A comunidade inteira começou a racionar... Começou a se preocupar com isso. A galera tomando banho rápido. Foi racionando... Até o ponto em que resolveu o problema. Mas precisou antes disso... Do dia zero... Pra todo mundo ali... Imagina você... Você na sua casa... Aí vem a notícia... Então galera... Daqui três meses vai acabar a água. Não vai ter mais água. Não vai ter mais água. Cara... Isso provoca um efeito muito forte nas pessoas. Então... A minha teoria é de que isso... Quando... Quando a água começar a bater no bumbum... De fato... E já tá começando pra muita gente... Aí vem as soluções políticas... Pra resolver o problema. Eu acho que sim... Mas eu acho que tem uma coisa a considerar aí... Castanhari... O ser humano... Cara... Ele sobrevive a condições absurdas de ruins. A gente tá acostumado com esse... Conforto... Beleza... A gente vive num país com clima bacana... Né... Que tem recursos naturais pra caramba... A gente tem... Água, por exemplo, no Brasil... Só é um problema nas grandes cidades... Tipo São Paulo... Mas... No geral... No interior do Brasil... Não falta água, né... Porque você tem... Você tem uma condição... Você cava um poço orgânico ali e já... Cava um poço... Tem rio pra caramba... Então a gente tá acostumado com isso... Mas... O ser humano vive em condições piores... Você pega os países que estão no deserto... Por exemplo... Os caras vivem numa situação filha da mãe... Desgranhenta... Então isso quer dizer que... O Brasil pode se transformar na... Mauritânia... É... Naturalmente falando, né... No deserto... No deserto... E a gente vai se... A gente ainda vai sobreviver... Não todo mundo... Isso é horrível... Eu não duvido disso... Meu ponto é só que é que muita gente vai morrer no meio do caminho... Eu tô lá... Eu tô lá, amor... Não tô falando que isso é bom... Eu tô falando que isso é ruim... Porque... O que que isso quer dizer no fim? Isso quer dizer que a gente consegue... Ver as coisas zoando... E consegue sobreviver ainda, entendeu? E aí vai empurrando com a barriga... E aí eu acho que quando essa... Porque o meu ponto é assim... Quando a casa do político... Que tem o poder de resolver as coisas de verdade... Começar a alagar lá na Flórida... Lá na Holanda... Sei lá... Na Flórida... Qualquer costa que tiver... A Holanda já tá afundando, né? A Holanda já foi... A Holanda vai ser o primeiro a se ferrar aí... Que tá abaixo do nível do mar... Mas eu acho que quando essa galera começar a se ferrar... De verdade... Aí talvez venham... Porque a gente gasta muito tempo também... Discutindo... Coisas... Que não deveriam ser discutidas... Tipo aquecimento global... Tem muita gente que passa tempo debatendo... Se o aquecimento global existe ou não... Sendo que a gente deveria estar debatendo... As soluções pra isso... Mas meio que morreu essa discussão... Não morreu? Eu sinto que antigamente... É, tá... Ok, pode ser uma bolha minha... Mas eu acho que... Antes eu vinha ele sendo questionado mais... O aquecimento global... Mas hoje em dia eu acho que a galera meio que... Acho que tem tanta treta pior agora... É, eles só aceitaram, tá ligado? Pior no sentido de... Tem tanta fake news que a galera tá discutindo... Que o aquecimento global ficou meio de lado... É, eu não... Eu sinto que meio que... Não é mais... Mas tem a galera que defende que... O ser humano não está causando o aquecimento global... É, mas essa galera meio que já foi... Todo mundo já chegou num consenso... Que não é pra levar a sério esses caras, tá ligado? Não, e também acho uma coisa... O aquecimento global é uma coisa... Mas tem... Se você combater essas coisas aqui... O mais aquecimento global já dava certo um monte de outras coisas... Por exemplo... A gente tá cagando tudo que é floresta... E cagar floresta não é só aquecimento global, cara... Você acaba com a água... Você acaba com... Por exemplo, a agricultura não consegue viver sem floresta... Você destrói tudo pra plantar... Aí não chove mais... E aí você vai plantar como? Então, pra dar certo... Precisa ter um negócio... O equilíbrio... A questão dos rios flutuantes da Amazônia... Que leva chuva pra outros lugares... Que se não fosse isso, não teria... Tem várias outras coisas, né? Tem... Então se você prestar atenção nas outras coisas... Vamos parar de poluir rio... Vamos cuidar um pouco melhor de vegetação e tal... Você vai resolver um monte de outros problemas... Mesmo que você não acredite no aquecimento global... Entendeu? Você precisa resolver isso... Não tem como fugir dessa coisa... Sim... É... Eu só acho que... Eu acredito nesse seu ponto aí... Inclusive... Eu acho que é... Quando a merda realmente bater na bunda ali... Quando a água tiver... Eu acho que a gente vai se mover... E eu acho que a gente é muito bom nisso, mano... Por exemplo... Na Alemanha... Meu irmão morou na Alemanha... Na Alemanha não existe essa porra de pirataria, velho... Torrent na Alemanha... Meu irmão baixou uma... Meu irmão... Quando ele se mudou, ele não sabia dessa porra... Ele baixou um torrent e ele recebeu uma carta... Na casa dele com uma multa... Sei lá... Trezentos euros... Porque... Caramba... Você não pode... Tipo... A galera monitora seu IP... Você não pode baixar... Então o que eu fazia com o meu irmão era o seguinte... Eu tinha um Google Drive ali... Em que ele falava pra mim... Meu... Tô querendo ver esse filme... Eu baixava aqui no Brasil no Torrent... Disponibilizava num Google Drive... E passava o link pra ele... Lá não pode, mano... Lá... Então tipo... Que viagem, mano... É... E tipo... Alemanha... É um país de primeiro mundo... Não pode pirataria... É claro que lá... É um país de primeiro mundo... As pessoas têm... Precisa também, né... É... Podem comprar... Eu não conheço exatamente... Mas eu sei que é um país de primeiro mundo... Logo você vai ter bem menos gente... Com menos condição de pagar um... Um serviço pra assistir legal... Ou eles baixam VPN, né... Ou... Baixam VPN... Baixam VPN... Sempre tem um jeitinho... Sempre tem um jeitinho... Eu tô na Lituânia nesse momento... Por isso que não vale a pena proibir... Porque não existe proibir... De verdade... Você pode tentar... Mas a verdade é que se alguém quiser muito algo... E tiver um jeito dele conseguir... O que eu acho legal é que tem caminhos que a galera tá conseguindo encontrar... Da galera pagar um pouquinho, sabe... Porque esse é o que eu acho que é o futuro... A própria Netflix é um exemplo... É... A Netflix é um exemplo... É barato... Quanto que era a TV a cabo? Você pega uns tempos atrás... Você pagava 200 pau pra ter um monte de canal que você não assiste... Verdade... Tem um pacote lá que você paga... É verdade... Você paga por mês agora... Se aluga, né... Se aluga... E tem... Tem plano pra estudante... Plano pra... É... Se você... Se você... Você pega sua matrícula... O Jean ficou usando nesse hack durante um tempo, né... De plano de estudante pro Adobe... Não, dura um ano só... Só? Um ano? Direito a um ano... É... Se você cadastra... Se a sua instituição estiver cadastrada lá... Você pode... Você renova... É... Autodesk também faz isso com o Maia... Nossa... Autodesk tem várias coisas... Ou... Tu pode só criar outra conta e ficar mais um ano... Né... Que daí você precisa escrever aonde você estuda e tal... É... Tem que ter o códigozinho de estudo... É... Ou... Você pode ser amigo do cara que tem, né... Mas pensa... O Photoshop... Ele só se popularizou do nível... Por causa do... Por causa do crack, velho... Total... Todo mundo já deve ter baixado um fotônomo... Tu desculpa... Vegas também... É, cara... A quantidade de software que se tornou popular... E eu acho que essas empresas entenderam isso... O próprio Windows, cara... A quantidade de pessoas que tem um Windows pirata... E a galera... Eventualmente... Eu acho que entendeu... Ia lá... Tipo... É... Chegava... Ah, vamos... Beleza... Quantos vocês tem pirata aqui? Vamos oferecer um... Um... A Microsoft fazia isso... Eles iam em empresas... E os caras falaram... Não... Vamos ver aqui... Aqui é tudo original... Não é? Tá... Vamos ver quantos tem... Vamos fazer um acordo... Vamos fazer um pacote aqui... Tentar... Porque eles sabem que no final das contas... A popularização do produto dele no final das contas... Faz com que cheguem mais pessoas que vão pagar... Porque se os caras batessem o pé... Estava todo mundo zonilino... Se eles criassem ali um sistema inquebrável... Que não dá para piratear de nenhuma forma... Aí o software não consegue ser tão popular... Dá para ver que eles não têm nem interesse nenhum... Não... Não tem... Não tem... Porque hoje... E era fácil fazer isso... É fácil fazer... É... É só botar um login... É só botar um login... Hoje em dia... Hoje em dia... Você baixa do site da Microsoft... Um bagulho... Que vai botar no Windows... Num pendrive... Você vai instalar o Windows... Ele vai te pedir a chave... Você vai dizer que não tem... Ele vai instalar assim mesmo... E no fim das contas... Ele fica um aviso ali... Que não está ativado... E foda-se... Se quiser me dar dinheiro... Não me dá... Mas pode usar isso aí... Não vai ter autorização... Bill Gates está cagando e andando para tudo isso... Ele já está... Ele já é o que? O terceiro homem mais rico do mundo... Eu acho que é o terceiro... É... O Willem Musk passou ele... O primeiro é o Jeff Bezos... O Jeff Bezos... Singapura... Que eles fizeram uma... Porque eles... Singapura é... Posso estar falando besteira... Mas pelo que eu me lembrei... É Singapura sim... Que eles são minúsculos... Singapura é pequenininho... E que os caras não tinham... Matéria-prima nenhuma para exportar... Nenhuma commodity ali para... E aí eles falaram... Meu... Por que a gente não começa a exportar talentos? Vamos investir na educação... E eles fizeram uma revolução lá... É claro que isso teve outros efeitos... Mas... A... A base... O core... De toda a parada que eles fizeram... Foi a valorização do professor... De que tipo... O professor lá ganha muito bem... E de que... Eles fazem um sistema... Falando bem por cima... Bem porcamente aqui... É um sistema onde tipo... Um professor vai indicar o outro... E você tem tipo... Um puta processo rigoroso... Para o cara se tornar um professor... É... E aí quando ele vira professor... Ele ganha um puta status... E aí ele pode... É... Indicar outro que... Enfim... É uma puta parada que... Gira em torno do professor... Então... Eles criaram professores incríveis... E aí a educação foi subindo de nível... Por causa disso... E aí eles reformularam... Todo o sistema lá deles... Estou falando bem porcamente por cima... Mas... O ponto é... Eles investiram muito na educação... E começaram a exportar talentos... É... Deles... Que vieram por causa da educação... Então eles começaram a formar uma galera... Que tipo... Uma geração nova de pessoas... Que estavam sendo formadas... Pode crer... Por esses professores... Isso gerou frutos... E aí isso virou a grande parada deles... Estamos exportando... Pessoas... Esse inclusive era um dos dados... Que eu queria ter apresentado... Naquela conversa com a Gabriela... Tá ligado? Eu tentei falar... Mas ela não deixou... Mas... Mas é verdade... Mas isso teve um efeito rebote também... Da galera que... Querer se matar... Querer se matar? Não, não... Tipo... De que isso criou uma pressão muito grande... Tem... Tem outra... Enfim... Acho que o sistema perfeito não existe... Não, não existe... Eu acho que o sistema perfeito não existe... Ah, mas eu sou mais esse aí, irmão... Mas é muito legal... O que eles fizeram em Singapura... Eu tava estudando isso... Porque eu queria fazer um vídeo sobre isso... Ainda não saiu... Mas eu lembro de começar a estudar sobre isso... E ver o case de Singapura... E ver como poderia... Aplicar aquilo de Singapura no Brasil... O problema do Brasil é gigantesco... Com alguns bilhões... Você consegue mexer algumas coisas... Entendeu? Porque... É caro... Se você olhar o orçamento anual... Da educação brasileira... É tipo da casa de dezenas de bilhões... Entendeu? Anual... Eu acho que... É centenas... Eu não sei se a gente passa de cem já... É... No Brasil eu acho que é 200 bilhões... De orçamento de educação... Eu tô chutando do meu cu... Procure aí, Janzão... É, Janzão... É... 363 bilhões... É uma grana... O orçamento da educação é tudo isso? Do ano de 2021... É, eu já tô... Da pasta da educação... Então... Mas foda que tudo isso... Você imagina isso... Isso aí, cara... Tá vendo como não faz tanta diferença... Ser bilionário? 100 bilhões não faz nem cosca... Não faz... É... Você não ia mudar nada no Brasil... Até porque... Eu não sei, cara... Ia mudar muita coisa assim... 25 bilhões vai direto... Porque o governo usar de maneira ineficaz... Vai direto... É que tem que ver... É... Tem que ver a distribuição desse valor... Porque o problema... Muito dos problemas do Brasil... É uma má distribuição e má gerência desse dinheiro... Não é falta da grana... Tem... Por exemplo... Aquela questão do correio... Que muita gente levanta da privatização do correio... Muita gente fala mal do correio... Ah, a minha encomenda demorou... Ficou preso... Ah, tu não vai falar bem do correio na minha frente não... Não, esse é o debate que eu quero trazer... De que o correio não é... Tá longe de ser perfeito... Mas existe uma característica do correio... Que é muito boa... Que é o fato dele chegar... Na puta que o pariu... E chega... Chega na puta que o pariu... Ele chega nos cafundé... Onde Judas... Perder a calcinha dele... Chega... E chega... Agora você... Se você privatizar o correio... Eu tenho muito medo... Eu adoraria que o correio melhorasse... Mas quando a gente fala de privatizar o correio... Eu tenho medo... De privatizar... E os caras cagar... Para uma parcela da população... Aonde não vai mais chegar... Não chega a Sedex... O Sedex não... Chega a Fedex... Não chega... Todos esses outros serviços que tem aí... Mas na internet... A gente precisa que chegue... Cartas para as pessoas... Não, não é cartas... Tá falando de encomenda... Comprou online... Você comprou... Você comprou teu vape... Comprou teu vape... Tipo... Vai chegar... Nas grandes... São Paulo... Curitiba... Vai chegar nas grandes metrópoles... Agora... Vai chegar... Na porra do interior do Amazonas... O cara tem que pegar três barcos... Para entregar a parada... É que eu não sei se a questão do correio é... Eles tem um tipo de monopólio... Eu não entendo de verdade... Eu sou ignorante nesse sentido... É... É um... É governamental... Então... Eu não sei até o... Mas eles tem monopólio de quem... Não, acho que eu não tenho monopólio... Porque eu posso utilizar outras formas de entrega na minha casa... O problema é que essas formas de entrega... Não chega para o cara que está lá na puta que pariu... Porque... Para mim... Deixa o correio acontecer e existir... Não tem problema nenhum... O problema é quando eu sou obrigado a usar o correio... Porque eu já fui obrigado a usar o correio... E toda vez que eu fui obrigado a usar o correio... Normalmente eu me fodi... Mas que situação você foi... Teve uma vez que eu comprei um... 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 Um pião que roda infinitamente... De titânio... Lá do Canadá... E eu ia dar de presente para o Igor... Comprei... Chegou... O... Ele parou na alfândega... E cobrou o imposto... Eu paguei o imposto... Os correios não me entregaram e devolveram... Depois de eu ter pagado o imposto... Não... A gente não está falando aqui que é perfeito... A gente não está falando que é perfeito... Mas eu acho que muitos dos problemas... Também é muita coisa sucateada... E ficou por isso mesmo... E ficou por isso mesmo... E eu pau no meu cu... E a gente é o correio brasileiro... E é isso... Você não tem o que reclamar... Faz que eu me aguçava aí... Tá ligado? Mas pelo menos assim... Como você mora num lugar fácil aqui em São Paulo... Pelo menos você vai ter outras opções... Nesse caso do PEN não... Mas na grande maioria você sabe... Qualquer coisa que você quiser comprar vai chegar para você aqui... O meu ponto é... Eu não tenho problema nenhum do correio existir... E ser utilizado para atender as zonas mais distantes do país... O problema é ele ter o controle das entregas... Ou seja... Ele ser o órgão central que controla tudo... Se fosse... Mas eu acho que ele não é... Eu sou um player... Mas ele é? Eu não sei... Eu não sei... Eu sou leigo... Eu me lembro de ter algum monopólio na questão da correspondência... Por exemplo... Se você for mandar alguma correspondência oficial... Tem que ser o correio... Por exemplo... Você vai cobrar uma conta de luz... Aí é uma correspondência... Você, Castanhari... Você pode mandar uma correspondência pelo FedEx... E dane-se... Mas as empresas e tal... Grandes empresas... Não sei se podem usar... Eu acho que o que todo mundo concorda... É que dá para melhorar... O meu único ponto é esse... Será que a privatização seria esse caminho? Será que a privatização ia de fato melhorar? Mas ó... Não existe o Estado, né? Eu não sei... Eu também não sei essa resposta... Eu acho que um dos grandes problemas do correio... E da distribuição de mercadorias aqui no Brasil... É que a gente é muito dependente das estradas e caminhões... Então a gente não tem uma malha ferroviária forte no Brasil... A gente não tem muitos portos em todas as capitais... Então a gente depende muito de estrada e caminhão... Isso acaba causando uma lentidão no transporte inter... Do país ali... Interplanetário... A estrutura... Eu acho que o grande problema também é que o Brasil é muito grande, cara... O Brasil é grande para caralho... Eu dividiria em pelo menos quatro... O Brasil... Sua meu país... Sua meu país... Total...